E aí pessoal, peguei e coloquei, tinha feito uma faxina ali na cozinha e acabamos achando um pote de mel já azedo, estragado, aí ontem à noite eu peguei e joguei em cima dessas telhas aqui, desses eternitos e pras abelhas comer, consumir né, e daí elas vêm, comem e aproveitam né, não vai fora mesmo, não tem como comer e vocês vão acompanhar, aí eu deixei filmando aí mais de uma hora, mas eu acelerei bem o vídeo vocês vendo elas começando a chegar de manhã cedo, aí já tinha, quando eu comecei a filmar já tinha um pouco de abelha mas começando a chegar no lugar, agora já deve ser umas 6 horas da tarde, elas já praticamente já eliminaram tudo eu vou mostrar o jeito que elas estão fazendo aqui, mas vocês vão ver que estava cheia as canaletas de mel e nem bem um dia aí sobra só umas, umas, como é que é, uns cristalzinhos daquele mel azedo vai, uns cristalzinhos daquele mel azedo e aí e aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 Isso aí é o olho do homem que é experiente no assunto O homem que conhece da Terra E desculpe, né, mas tem só um ano de profissão, de experiência mesmo, homem E de muita mentira também, né? Por que desidério? Tu usa GPS agrícola, homem Ah, eu sabia que tinha alguma coisa Aqui, ó, eu peguei o dele emprestado Segue o GPS agrícola Deixa tudo alinhadinho Tu não tem desperdício É maravilha, ó, minha tecnologia Eu sabia que alguma coisa tinha Eu sabia É, fica falando que eu sou mentiroso Eu não gosto dessas coisas aí, ó Outra coisa é que eu tava falando dos milhos ali Mas deu tão alto, homem Que eu tenho que subir na escada pra poder quebrar Ah, mas esse é o nome desses Meu Deus do céu Faz favor, né? Eu não sei o porquê Aqueles homens nunca acreditam no que eu falo Segna, o seu GPS agrícola